Nesse vídeo eu vou explicar pra você como utilizar o PICT... Não. Picture and... Picture in picture. Certo? É o famoso PIP. O que que é isso? Não sei. PIP nada mais é do que você utilizar o seu iPhone e fazer uma outra tarefa ao mesmo tempo, como assistir um vídeo ao mesmo tempo. Isso já existe no Android faz muito tempo e já existe no iPhone a partir do iPhone 14. Porém, não são todos os aplicativos que aceitam isso. Um aplicativo muito famoso que aceita isso é o próprio FaceTime. O que que é isso? Vamos lá. Você tá no FaceTime, certo? Aí, vamos supor que você tá numa reunião no FaceTime e você quer fazer uma anotação, só que você não tem um caderno. Você quer fazer uma anotação no Notas. Se você sair daquela página, da filmagem, sem parar o vídeo e você continuar fazendo anotações. O Picture in picture, você consegue fazer isso. Você puxa a tela pra fora, abre o Notas embaixo e consegue escrever isso. Eu vou mostrar pra você na íntegra como é que faz isso. Eu vou fazer um FaceTime junto com o meu grande amigo, videomaker Bruno. Chama eu no FaceTime. A pessoa esperando. Quer entrar. Aí, ó. Vamos lá. Pronto. A gente tá aqui no FaceTime, certo? E eu quero escrever alguma coisa no Notas. Eu puxo pra cima aqui, ó. Olha o que acontece. Eu fico falando com Viana, certo? Vou abrir o Notas aqui, ó. Ó, Viana colocou até emoji ali, ó. Aí eu consigo mexer, ó. Pronto. Baixa um pouquinho o som, Viana. Ele não percebeu. Ele é vídeo mesmo e ele não percebeu que tá dando microfonia. Aí, ó. Vamos lá. Tô aqui e eu quero fazer uma anotação. Isso aqui foi uma aula passada. Vou fechar. Bruno, que eu não sei o que. Ah, legal. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo, tal. Que eu não sei o que, tal. Olha que legal. Isso aqui, essa tela que tá aqui, chama Picture. Deixa eu abaixar isso aqui. Chama Picture in Picture. Eu consigo colocar a tela na tela toda aqui, ó. Ah, eu quero voltar. Voltei. Olha que louco. Você tá entendendo? Essa função aqui lançou a partir da iOS 14. E poucas pessoas utilizam. Por quê? Porque não sabem utilizar. Como é que faz pra utilizar, Felipe? Você vem aqui em ajuste. Bota. Bota tudo. Vem aqui em geral. Clica aqui, ó. Pip. Picture in Picture, certo? E tem que tá iniciado automaticamente. Se não tiver, eu não consigo fazer isso. Na verdade, você consegue o que eu fiz. Você já tá instantâneo. Ah, não consegue. Saiu, tá vendo? Saiu total. Agora, se eu adicionar, tô aqui dentro. Puxo. Pronto. E da Picture in Picture. Gostou dessa? Isso aqui é legal de utilizar. Você consegue utilizar tanto no FaceTime. Não testei no Google Meet, mas com certeza deve dar. Então, todos os aplicativos que você utilizar e tiver ligado o seu Picture in Picture, você consegue utilizar na máxima. Olha lá que bocó. Bocózão. Não, gente boa, mas é bocózão. Certo? Então, toda vez que você utilizar um aplicativo, o YouTube, às vezes, dá, às vezes, não dá. Depende do momento. Às vezes, eles querem deixar, às vezes, não querem deixar. Entendeu? Eles são birrentos. Agora, reuniões que você precisa fazer anotação, utilizar essa função é sensacional. Se você não sabia disso, clica aqui. O mito, você é top, velho. Você é gente boa, meu irmão. Aí, compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. Coloca o sininho. Que tamo junto. E Churffy, Burffy, Lurffy, Clurffy. Tá, moleque?